No capítulo 11 do livro de Apocalipse da Bíblia Sagrada, relata uma visão que o apóstolo João teve das duas testemunhas que profetizarão e farão grandes prodígios no fim dos tempos. Essas duas testemunhas são dois profetas de Deus que surgem durante o segundo ai da sexta trombeta. E hoje vamos falar um pouco sobre essas duas testemunhas da visão do apóstolo João. Mas antes, peço que deixe seu like para nos ajudar e inscreva-se caso seja novo ou nova por aqui no canal. Ative também o sininho das notificações para que sempre que postarmos um vídeo novo, você os receba em primeira mão. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. As duas testemunhas do Apocalipse A Bíblia diz que as duas testemunhas virão sobre a terra antes do surgimento da besta. Elas pregarão a palavra do Senhor e profetizarão por 1260 dias, cerca de 3 anos e meio. A pregação dessas duas testemunhas incomodará muitas pessoas e nações. A Bíblia ainda menciona que essas duas testemunhas estarão vestidas de pano de saco. Nos tempos antigos, uma pessoa vestir-se com pano de saco era uma forma de lamento, tristeza e reverência a Deus. Darei poder às minhas duas testemunhas. E elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da Terra. Apocalipse 11, versículo 3 e 4 Essas duas testemunhas, que o apóstolo João viu em sua visão, se vestirão em forma de lamento ao Senhor, como já disse antes. E qualquer pessoa que quiser fazer algum mal a essas duas pessoas, sofrerão muito e até morrerão. Nessa passagem bíblica, diz que fogo sairá da boca dessas duas testemunhas, que devorará os que fizerem mal a eles. As duas testemunhas também terão total poder para enviar pragas à terra, até mesmo fazer parar de chover por um tempo determinado, além de destruir seus inimigos. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Apocalipse 11, versículos 5 e 6 Depois que as duas testemunhas tiverem terminado sua pregação e testemunho, a besta que sobe do abismo virá fazer mal às duas testemunhas. Essa besta vencerá as testemunhas e as matará. Quando isso acontecer, os corpos das duas testemunhas ficarão expostos em Jerusalém por três dias e meio, e as autoridades não permitirão que eles sejam sebutados. A Bíblia diz que as pessoas daquela e de muitas outras nações ficarão felizes com a morte dessas duas testemunhas, e até darão presentes uns aos outros em forma de alívio e alegria, porque elas causaram muito tormento ao povo durante suas passagens pela terra. Contudo, depois de três dias e meio, Deus os fará viver novamente e todos ficarão amedrontados. Logo após isso, a terra escutará uma grande voz vinda do céu, chamando as duas testemunhas para subirem para lá. E assim elas subirão ao céu em uma nuvem, na presença de todos os seus inimigos. Você encontra em Apocalipse 11, versículos 7 e 12 Quando as duas testemunhas subirem aos céus, um terremoto ruirá à cidade e sete mil pessoas morrerão. Aquelas que sobreviverem ficarão com muito medo por tudo o que aconteceu perante eles. Você encontra em Apocalipse 11, versículo 13 Quem são as duas testemunhas? A Bíblia não diz quem são as duas testemunhas. Ela nos mostra apenas o que elas farão quando aparecerem. Pelo que podemos ver, essas testemunhas serão duas pessoas de carne e osso e não pessoas espirituais. Pois elas farão sinais como os profetas do Antigo Testamento faziam. Existem algumas teorias de quem seriam essas duas testemunhas do livro de Apocalipse. A primeira teoria se trata de Moisés e Elias. A segunda se trata de Enoque e Elias. E a terceira, de duas pessoas comuns desconhecidas, a quem Deus as chamará para serem suas testemunhas nos tempos finais. Vejamos. Moisés e Elias Moisés e Elias são vistos como possíveis nomes pelo fato de poder que as testemunhas terão de transformar a água em sangue. Moisés transformou a água em sangue na presença de Faraó quando buscava a libertação do povo hebreu do Egito. Outro motivo pelo qual Moisés e Elias sejam essas possíveis testemunhas é pelo fato de que eles dois aparecem com Jesus na transfiguração. E algo muito relevante é que a tradição judaica acredita que Moisés e Elias voltarão no futuro. Um outro detalhe é que no livro de Malaquias 4, versículo 5, é dito que Elias retornará antes do dia terrível do Senhor, ou seja, antes do juízo de Deus sobre a terra. Por isso, muitos acreditam que essas duas testemunhas sejam Elias e Moisés. Enoque e Elias A ideia de que seriam Enoque e Elias as duas testemunhas do Apocalipse surge porque eles são as únicas pessoas que nunca passaram pela morte. Eles foram transladados. Você encontra em Gênesis 5, versículo 24 e 2 Reis 2, versículo 11. Enoque e Elias, não tendo passado pela morte, traz a ideia de que eles são capazes de vir ao mundo para morrerem e ressuscitarem sendo as duas testemunhas. Muitos creem que eles dois foram guardados por Deus para cumprirem essa missão na terra e assim passarem pela morte. Muitos acreditam nisso porque em Hebreus 9, versículo 27 diz E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso ao juízo. Então Moisés não serviria para ser uma das duas testemunhas, já que Moisés já morreu uma vez, contudo Enoque e Elias não passaram pela morte. Mas na Bíblia também traz várias passagens de pessoas que morreram duas vezes, ou seja, morreram, ressuscitaram e um dia morreram novamente, como por exemplo, Lázaro, Dorcas e a filha de Jairo. Então, sendo assim, Moisés não pode ser totalmente descartado como sendo uma das duas testemunhas. Pessoas desconhecidas Esta interpretação traz as duas testemunhas do Apocalipse como pessoas comuns. Pois Deus pode escolher quem Ele quer para fazer sua vontade. Deus é capaz de escolher e capacitar até mesmo pessoas comuns para grandes missões. O Apocalipse não diz que possam ser pessoas conhecidas biblicamente, então pode ser que essa teoria também esteja certa. Essas duas pessoas podem ser pessoas que se dedicam totalmente à obra de Deus, andando em santidade e pureza diante dEle, de uma forma toda especial, podendo agir no poder de Elias e Moisés, mas não sendo eles próprios. Assim como João Batista, que tinha o espírito e virtude de Elias consigo, mas não era Elias. Isso se encontra em Lucas 1, versículo 15 a 17. Não sabemos qual o ponto de vista certo. As três teorias são muito bem aceitas. Não podemos ter uma certeza concreta sobre nenhuma dessas teorias, já que a Bíblia não revela quem são as duas testemunhas. Então apenas especulamos a respeito. Em Apocalipse 11, versículo 4, diz que as duas testemunhas são duas oliveiras e dois candelabros, que permanecem diante do Senhor. Ao que tudo indica, as duas testemunhas serão duas pessoas ungidas por Deus para testemunhar de sua glória ao mundo. Já que as oliveiras representam um são e é dela que vem o azeite. As oliveiras trazem uma comparação com a profecia de Zacarias 4, versículo 1 e 3. Nessa visão, o profeta Zacarias viu duas oliveiras que estavam junto do candelabro do templo. Elas ofereciam azeite para que os candelabros continuassem acesos. Quando Zacarias perguntou ao anjo o que podia significar aquela visão, o anjo lhe falou que as oliveiras retratavam dois homens ungidos para servir a Deus. E respondeu-lhe outra vez. Zacarias 4, versículo 12 ao 14. Vendo essas duas comparações, podemos ter uma pequena ideia de que essas duas testemunhas serão pessoas muito dedicadas a Deus e que farão com obediência a sua obra. Elas falarão da palavra do Senhor e profetizarão sobre tudo o que virá acontecer para que muitos despertem e reconheçam aquele que é o único Deus e verdadeiro. Quando tudo isso acontecer, saberemos em qualquer lugar do mundo a respeito das duas testemunhas. Deus fará com que todos fiquem sabendo sobre elas. Ninguém ficará ausente da informação. Se ainda não apareceram pessoas com o poder que as duas testemunhas terão, é porque certamente elas ainda não foram enviadas por Deus. Como vimos, a besta fará guerra com eles. Mas por pouco tempo, logo serão derrotados todos os que ficarem contra as duas testemunhas. Essa passagem nos traz uma paz e conforto, pois sabemos que Deus sempre nos avisa e protege de alguma forma. Mesmo sendo perseguida, a igreja de Cristo nunca terá fim, pois ainda que calem os seus fiéis, Deus enviará até mesmo pessoas ungidas por Ele para pregarem a sua palavra. E então, quem você acha que seja as duas testemunhas do livro de Apocalipse? Você tem alguma teoria? Deixe aqui nos comentários para que possamos saber. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like para nos ajudar. E inscreva-se para não perder os vídeos novos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E inscreva-se para não perder os vídeos novos.